Olá, dirijo-me a você, funcionária, funcionário, professora, professor, estudante da Universidade de São Paulo. Neste momento, vivemos um momento muito especial da nossa universidade, situação na qual vamos escolher a futura reitora ou futuro reitor e vice-reitor para a nossa instituição. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo a todos vocês, a todas vocês, professoras, funcionárias, estudantes, pelo acolhimento da nossa proposta durante esses longos dias de debate. Quero dizer que isso foi motivo de muita satisfação, de muita alegria e de muito reconhecimento para a nossa chapa. Caso você seja adepto de uma universidade pública, gratuita, laica, republicana, voltada aos valores coletivos, inclusiva, vote nessa chapa no dia 23, dia da consulta à comunidade, um dia muito importante, porque ele sinaliza o momento da eleição, que é dia 30. Quero agradecer a todos, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada.